Alô, alô, Cabrinho Brasil Cuidado com o disco voador Tira essa escada daí Essa escada pra ficar aqui fora Eu vou chamar o síndico De Maia! De Maia! De Maia! De Maia! O trem corre no trilho da central do Brasil O trem corre no trilho da central do Brasil Incluindo paixão antiga E aquele beijo quente que eu caí da sua amiga E o que que deu? Funk na cabeça E o que que deu? Funk na cabeça Alô, alô, Cabrinho Brasil Alô, alô, Cabrinho Brasil Jacarezinho Avião Jascarezinho Avião Cuidado com o disco voador Tira essa escada daí Essa escada pra ficar aqui fora Eu vou chamar o síndico De Maia! De Maia! De Maia! De Maia! E o que que deu? Funk na cabeça E o que que deu? Funk na cabeça Deu no New York Time Fernando Belo Fernando Belo Mistério Eu no New York Time Dizem que Cabral 1 Descobriu a filial Dizem que Cabral 2 Tentou e se deu mal Dizem que Cabral 1 Descobriu a filial Dizem que Cabral 2 Tentou e se deu mal Amor Tentou e se deu mal Mandaram avisar Que todo o dinheiro Será devolvido Quando o setembro chegar No envelope Azul indico No envelope Azul indico Chamo o síndico De Maia! De Maia! De Maia! De Maia! De Maia! De Maia! Alô, alô! W Brasil Alô, alô! W Brasil W Brasil Alô, alô! Da central passando pela mangueira Dando uma volta na pavuna E chegando imadureira E chegando imadureira Que o samba rola de primeira Ela Que o samba rola de primeira Alô, alô! Tia Leia Se estiver ventando muito Não venha de helicóptero Alô, alô! Tia Leia Se estiver ventando muito Não venha de helicóptero Alô, alô! W Brasil Alô, alô! W Brasil Alô, telefonista Já me desperta Às 7h15, por favor Rádio, táxi Nove e meia Senão o bicho peca Eu também quero graves Médios e adultos Eu vou chamar Jacarezinho Avião Jacarezinho Avião Cuidado com o disco Boatão Tira essa escada daí Essa escada é pra ficar aqui fora Eu vou chamar o síndico De Maia! De Maia! De Maia! De Maia! De Maia! Eu sou uma De Maia! De Maia!